Música Um café e muitas ideias, essa é a receita de sucesso de um encontro promovido pela Associação Comercial de Teresópolis que está conquistando um número cada vez maior de empresários. Acompanhe! Hoje em dia praticamente todo mundo sabe que um alto nível de atendimento resulta em satisfação e retorno de clientes, gerando crescimento nos negócios. Profissionais que lidam constantemente com clientes precisam se esforçar para apresentar certas qualidades que ajudam a atender as necessidades dos clientes. As qualidades de atendimento a serem enfatizadas sempre se relacionam ao que o cliente quer. Pesquisas internacionais realizadas ao longo de ano apontam que as pessoas que demandam serviços estão constantemente avaliando os serviços que recebem a cada transação, mas que seus fornecedores raramente entendem ou percebem esse fato. Com o objetivo de ampliar as ações realizadas pela Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis e visando o crescimento das empresas locais, a ACIAT vem inovando com iniciativas que estão revolucionando as empresas do município. Uma dessas iniciativas é o Café com Ideias. O Café com Ideias surgiu numa reunião em que um dos nossos diretores tinha frequentado um evento como esse em Cabo Frio, na Associação Comercial de Cabo Frio. E nós repetimos o modelo. Como é que funciona o Café com Ideias? O Café com Ideias é um evento mensal que ele tem como principal fundamento o treinamento, aperfeiçoamento da mão de obra, qualificar a mão de obra dos empresários da nossa cidade para que possam melhorar a sua empresa, dentro da sua empresa. Vale lembrar que a boa qualidade do serviço entregue ao cliente começa com um preparo de qualidade. Treinar, preparar e acompanhar com constância os profissionais que lidam diretamente com o cliente são ações fundamentais para o negócio ser bem sucedido em seu mercado. Um encontro que já é referência em outras cidades serviu como um modelo a ser implantado em Teresópolis com uma repercussão surpreendente. Treinamento é fundamental na nossa cidade, é carente disso. Aliás, eu acho que todas as cidades são carentes disso, né? Porque o cliente é o principal foco dentro de uma empresa. Treinamento é fundamental. Então, qualquer coisa que seja ligada a esse tipo de situação, treinamento, é importante você aperfeiçoar. O olhar dos empresários está mudando na cidade. Olhos atentos, papel e caneta na mão. Os empresários já sentem a diferença nas suas empresas com a troca de experiências. O nosso público hoje, a média, é 150 pessoas. Para você botar isso numa segunda-feira, num café da manhã, eu acho que é uma grande melhoria dentro do pensamento da nossa sociedade. As expectativas não poderiam ser mais animadoras. Empresários de vários segmentos buscam informações, tentam se aperfeiçoar através de técnicas e relatos de experiências vividas em mercados mais competitivos. São extremamente positivos, porque, na verdade, as pessoas frequentam, estão aumentando cada vez mais. Nós começamos com uma média de 80, passamos para 110, hoje já estamos a 150 e o espaço físico do cinema são 170. Quer dizer, a gente tem que conseguir isso. Eu acredito que as pessoas estão interessadas, está passando de, digamos assim, a pessoa vem aqui, passa para o seu parceiro, passa para o seu concorrente, passa para os seus amigos. É muito interessante. O empresário José Sobrinho, da Estúdio Itália, está animado com os encontros mensais e constata que o saldo está sendo animador para quem busca informações valiosas para o seu negócio. Essa é a segunda vez que eu estou participando e foi sensacional. Encontro aqui diversos empresários da cidade, com apoio da SEAT e que o André vem com várias palestras, depois ele comenta a palestra e eu acho que é muito positivo para o comércio. Para quem acompanha de perto as transformações sofridas no novo olhar de quem dirige uma empresa, os relatos não poderiam ser diferentes. Eu vou com ideias daqui para serem aplicadas na empresa. Pretendo continuar participando sempre, daqui para frente, né? E tudo isso vem corroborar com várias ideias que eu já tenho e que agora essa nova administração da SEAT está implantando na cidade. De acordo com especialistas, investir no capital humano é o grande diferencial. Na era do mercado globalizado, o café da manhã que está fazendo a diferença na vida de quem tem um negócio em Teresópolis é gratuito e qualquer pessoa pode assistir as palestras. Compartilhando ideias e experiências, os empresários contribuem para a economia local, investindo em pontos fundamentais para o futuro do comércio em Teresópolis. A intenção da Associação Comercial com o Café com Ideias é melhorar todo o atendimento e capacitação das empresas na nossa cidade. A gente acredita que isso vai se tornar uma norma e com certeza a Associação Comercial vai ter um papel fundamental dentro da melhoria de qualidade de atendimento para os nossos empresários. Um dos últimos temas abordados no Café com Ideias foi o poder da comunicação. O que não faltou foram conversas e trocas de experiências entre empresários antigos no mercado que estão acompanhando as transformações e os novos investidores da cidade, que aproveitam a oportunidade para conhecer melhor a realidade de Teresópolis. Os temas são variados, sempre ligados à capacitação e treinamento. Você vê que eles estão cada dia mais integrados, eles procuram a nossa associação e falam, pô, foi muito bom aquela palestra que teve, eu tive possibilidade de utilizar dentro da minha empresa, deu mais resultado, consegui melhorar minhas vendas. Enfim, eu acho que isso não tem fim, a melhoria é sempre. No próximo bloco, na coluna Frente a Frente, uma entrevista exclusiva com uma dupla que enfrentou a pobreza e conquistou o sucesso com muito talento e simpatia. Do Rio de Janeiro e de Teresópolis para o Mundo, PP e Neném. Mundo, PP e Neném.